Música Organizados, os alunos entram felizes e confiantes nos trabalhos do Centro de Ensino Médio de Tempo Integral de Dácio Silva, localizado no bairro de Seu II, na zona sudeste de Terezina. Seu Amadeus, o porteiro da unidade escolar, é quem recebe o primeiro Bom Dia dos Alunos. Tanto a educação e compromisso dos estudantes são reflexo de um projeto simples que tem feito a diferença no sistema educacional do Piauí. Música Dos 470 alunos matriculados, Andressa representa as transformações de mais um programa realizado pela Secretaria Estadual de Educação do Piauí. A jovem estudante foi matriculada nesse ano na rede estadual de ensino e diz que as mudanças foram fundamentais na vida dela. A escola pública dá muitas oportunidades para a gente, tem muitos projetos que ajudam a gente no nosso dia a dia, ajudam a gente a se desenvolver. Tem professores que são mais amigos da gente, como eu quero me formar, ser médica. A gente precisa da base, que é o estudo. Ao ministrar a aula de filosofia, o professor Ramon sente a integração entre todos, além da diferença do desempenho dos alunos nos últimos três anos. O que nós percebemos aqui na sala de aula? Primeiro ponto, a assiduidade. Com o Mob Eduquem, os alunos estão presos na sala de aula, que a família compartilha com a escola e esse compartilhamento incide diretamente no processo de aprendizagem dos nossos alunos. Estando em sala de aula, eles estão se comprometendo mais com as nossas atividades. Ao caminharem pelos corredores do Centro Integral de Dássio Silva, essas duas mães de alunos vêem a possibilidade de um futuro melhor para os filhos, que também estudam aqui. Apesar de histórias de vidas diferentes, as duas mães têm objetivos muito próximos. A fé me emociona falar de ser mãe e ter um filho em sala de aula. Assim, foi o meu sonho ser mãe e principalmente ser mãe de um aluno como ele. Ele veio de escola particular, primeiro ano aqui, mas com certeza o rendimento não caiu, só teve para aumentar. E para mim está maravilhoso, para ele também. Foi muito positivo, ele não perdeu nada em termos de rendimento. Ele mesmo, de início, ficou com aquele medo do choque, mas que hoje ele se surpreende. Após a implantação do programa Mobi Educa-me, são 84 aprovações no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. A média do IDEB, Índice de Educação Básica, que era de 2,6, subiu para 5,8. O Centro de Ensino Médio de Tempo Integral de Darcio Silva está entre as 10 melhores escolas do Piauí. Tantos avanços são em virtude do programa educacional Mobi Educa-me, um projeto que está mudando a vida dos estudantes do Estado. Tanto que os pais de alunos ficam cada vez mais próximos da escola, o que melhora o desempenho educacional dos filhos. As mudanças são evidentes. O sistema Mobi Educa-me foi desenvolvido há 4 anos por este técnico em programação, que ficou preocupado em desenvolver algo que diminuísse a evasão escolar no Piauí. O programa tem como objetivo registrar a frequência dos alunos, as ocorrências, faltas, presenças e todas as atividades das escolas cadastradas pela Seduc. As carteirinhas dos alunos têm código de barra que é escaneado e todos os dados do aluno aparecem no computador. Todas as informações são registradas em relatório. Se o estudante faltar, por exemplo, ou tirar notas baixas, o programa manda mensagem via SMS para os pais. Tudo gratuito e que tem contribuído para a diminuição da repetição de séries e a evasão escolar. O projeto Mobi Educa-me foi desenvolvido em 2012 e colocado em fase de testes em 61 escolas. Atualmente, 127 escolas do Piauí já utilizam o sistema. A meta é cobrir todo o Estado até o ano de 2017. O programa custa ao Estado R$ 3,00 por aluno. Com essa parte que o pai, dentro da escola, ele participa na educação do filho. E não ficando só a escola ou o pai como só enviando o filho para a escola. O programa Mobi Educa-me tem apresentado resultados transformadores na educação do Piauí. Tanto que professores, pais, alunos e principalmente os gestores estão animados com os avanços. Aumento da frequência do aluno, o maior contato com os pais. As famílias fizeram mais presente através desse aplicativo. Somou muito com a gestão da escola, que nós tínhamos todo um trabalho. A economia do lanche, da merenda, através do aplicativo, já tem o total exato de alunos que estão na escola. Eu acredito que seja bom para todas as mães. Para mim, principalmente, porque eu trabalho viajando. Quando eu estou fora, eu sei que eu tenho a garantia de saber se ele está na sala de aula, que hora que vai sair. Para isso, se eu não puder vir pedir para alguém vir. E assim, é bom demais. O projeto ser reconhecido como um projeto social, que muda a sociedade, que ajuda a criança. Que ajuda o pai a cuidar da criança. Que ajuda a escola a cuidar da criança. E o que me deixa muito tranquila, porque eu sei se ele realmente está na sala de aula, se vai precisar sair mais cedo, se precisa vir buscá-lo mais cedo ou não, se vai ter uma outra atividade extra-sala. Então, eu estou sempre atualizada. Eu estou sempre atualizada. Eu estou sempre atualizada.